Olha vocês aí rapaziada, ó, falar real aqui pra vocês Hoje a partir das 11 horas da noite vai ter legendários, eu vou estar participando Então Todo mundo assistindo e aí quando for mais ou menos umas 9 horas Eu vou juntar todo mundo no Twitter pra gente subir essa tag Então, vamo lá Ah, Júlio, eu vou assistir o programa só porque tem você, fio Vai ter aquele que Cê só vai ver aí, ô Cagostou? Ah, que esse Júlio aparece mais em canal de TV do que no seu próprio canal Deslike Aí depois, do que acabar o legendários, vai rolar a gravação de um vídeo especial Lá na casa do Lucas e do Doniado, você sabe, olha que maravilha, ó Ah Obrigada Obrigado.